Cara, cheguei faz pouco tempo, mas fui muito bem recebido por todos os jogadores, comissão, pelo clube. Estou me sentindo em casa já, muito feliz pelo momento. Infelizmente a vitória não veio no último jogo, mas a gente sabe da dificuldade também. A gente jogava fora, o campo também atrapalhou um pouco e a qualidade do adversário. Mas a gente sabe desse jogo de sexta-feira, vai ser um jogo muito difícil. Mas vamos jogar na nossa casa e, dia da nossa torcida, fazer uma grande partida e ser com a vitória. Confiante muito, né cara? A gente é um clube grande, né? E a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil realmente, só que vai ser na nossa casa, diante da nossa torcida. A gente está trabalhando firme até sexta-feira para poder fazer um grande jogo e sair com a vitória e com a classificação.